Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. Fórmula 1, oferecimento Team Nova Skin Santander. É, você me conhece? Eu acho que não. Mas a minha voz, quando na sua TV entra aquela musiquinha... Sou eu, Robson Alencar. Eu faço parte da equipe de locutores da produção comercial da Rede Globo, juntamente com o Ricardo Juarez, o Gutenberg Barros, e a gente está aqui para matar um pouquinho da curiosidade de vocês a respeito do nosso trabalho. Eu gravo as vinhetas do Jornal Nacional, Fantástico, entre outras. Uma das que eu gravo, que as pessoas mais reconhecem, é aquela Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. Toreza, credibilidade e segurança em orientações e atendimentos médicos de emergência. Eu trabalho como locutor aqui também, junto com essas feras, tá? E dentre os trabalhos que eu faço tem, por exemplo, Bom Digue a Brasil, oferecimento, Video Show, oferecimento, e por aí vai, novelas também. E estamos aqui para mostrar um pouquinho do nosso trabalho para você, tá? Eu sou locutor há um bom tempo, faço os eventos esportivos da casa, a minha voz também está associada ao Carnaval e outras produções. A temporada 2011 da Stock Car Brasil chega à última etapa e a briga pelo título pega fogo em Curitiba, não perca! Fora a locução para a Rede Globo, eu também gravo publicidade, gravo vídeos institucionais e gravo dublagem também. Tem vários personagens que eu faço. Tem um cara chamado Johnny Bravo que fala assim... Hop, hop! Ah, nossa, que sinistro! Julie! Sim, Johnny. E aí, você não vai ficar parecendo com a sua mãe, não é? Como é que é? Porque você é muito gata, mas ela é... Tem também o Melman do Madagascar, a girafa, que é... Glória, cadê você, Glória? Cadê o Alex? E vários outros personagens que eu também dublo e gosto muito de dublar. Emprestei minha voz para Harrison Ford, emprestei minha voz para o Dennis Quaid, William Shatner e por aí vai. São muitos anos de profissão, graças a Deus. Lembra quando eu tinha seis anos? Você e seu irmão entrar num prédio vazio pela janela do porão? Você me faz muito feliz. Tá, sei, quero por escrito. Uma das melhores coisas de trabalhar na produção comercial da Rede Globo é que isso tudo se transforma numa grande vitrine para a publicidade. Afinal de contas, quem é que não gostaria de ter uma das vozes que grava para a Rede Globo veiculada ao seu produto? Fantástico! Oferecimento... E graças à tecnologia, eu, o Gutenberg e o Ricardo, cada um de nós tem em casa o seu home studio. E nós gravamos para todo o Brasil. Então já emprestei a minha voz para o... Uma das coisas... Você me conhece? Não. 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 É. Obrigado.